A CIDADE NO BRASIL Eu não vou ver-o em mim Se eu não tinha noção de ver nascer o homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi Eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu pague a corta em raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar das palavras Seu cruel sentido Sobre a razão estar cega Resta-me apenas uma razão E um dia vais ser tu e um homem Como tu, como eu não fui E um dia vou-te ouvir E dizer E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ah, 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 ah Ah, 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 ah E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar a própria E pudesse eu pagar e custa